Salve Julião, vamos para onde hoje? Vamos lá! É mesmo? E o que você espera encontrar no meio do caminho? Muita coisa! Paisagem, encontrar as árvores tortes, os riachos, que nem no Camapuã que não deu certo para mim Espero que seja maneiro! Estou ansioso? Bastante! Então bora! Antes de tudo, o Will Machado aqui do canal, se não interessa, vem trazendo para vocês mais um vídeo para comemorar a natureza, fazendo mais uma trilha agora para o Pão de Ló junto com o Julião que vocês já conheceram no começo do vídeo Esse vira meme Tem fitinhas, olha O caminho é todo demarcado para que nós não nos perdamos Se eu fosse dizer, acho que a Sarapoga deve estar mais ou menos uns 50 metros Ela está bem pertinho, bem pertinho mesmo Dá muito bem alto Sim, tem várias né? Tem uma que está logo aqui na frente e tem outra que está mais atrás Olha, parece eco né? Vamos nessa? Sim, essa até quebrou né? Essa entrou em Araponga.exe Aqui Ela deu o page not found Araponga Bom dia, bom dia Araponga 404 Essa é boa hein? Chegamos aqui Primeiramente nesse paredão de pedra Nessa pedreira Desculpa o vídeo, ele está pulando um pouquinho Não sei porquê, meu telefone tá travando pra caramba, é, maneiríssimo né, sim, como eu tava dizendo cara, eu acho que quando a gente vai pro Ayangava, nós ficamos lá em cima, é, a primeira paradinha fica lá, isso, a gente fica lá em cima, a gente sai naquele descampado né, link aqui em cima, pra quem quiser ver a nossa aventura lá do Ayangava, o Julião tá nessa, nessa ele tá, com certeza, mas vejam também o Camapuã, foi bem legal, o Camapuã foi maneiro, o Ted, o Ted num gás total cara, foi foda, o Ted tem um gás do caceta cara, vamos nessa irmão, bora, bora, então aqui a gente vai pro Itupava, vocês aí, Itupava, Itupava, descendo, e a gente vai pro outro lado, né, enquanto a galera vai pro Itupava, nós vamos pro Pondoleu, eles vão caminhar uns 22km, bastante, Pondeló, então vamos lá, bora, 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 é, aqui ó, a pouco nós vimos as duas plaquinhas né, Itupava e uma outra placa ali falando sobre a limpeza do lugar, então, e se Itupava é pra baixo, nós automaticamente vamos pensar que o Pondeló é pra cá, se não for, a gente vai parar em outro lugar, mas isso é história, beleza? Se a gente for parar em outro lugar, o vídeo não vai mais ser sobre o Pondeló, vai ser sobre se é ir lá onde a gente vai parar. E chegamos agora, em um dos primeiros destinos que eu acredito ser da trilha do Pondeló, lá na cachoeira que a gente falou atrás, vem comigo, vem comigo e com o Julião, é nóis! Olha que maravilha velho! Muito bem, chegamos aqui nessa cachoeira maravilhosa que o nosso amigo ali que deu informação pra gente, abração irmão, prazer conhecê-lo, prazer conhecê-lo também, e o Julião aqui ó, curtindo essa cachoeira maravilhosa aqui, curtiu irmão? Caramba, essa é maior do que a que eu tive lá no Regrava, hein irmão? Exatamente, e a gente vai passar aqui no retorno pra molhar os pés, porque o que a gente fez de errado? A gente virou pra cachoeira, a gente desceu pelo caminho do Itupava, pra chegar lá no Ponta Matrilha pro Pondeló. Show, show! E vai ser maneiro, vai? Super! Então meus amigos, como nós havíamos falado anteriormente, tem essa placa aqui ó, vandalizada infelizmente, e tem esse caminho, esse caminho vai sair lá numa cachoeira, tá? Na cachoeira do Capitã Anduva, como a gente já tinha dito anteriormente, só que nós achamos que fosse continuar a trilha pra ir pro Pondeló, mentira, errado tá? Pra ir pro Pondeló, você vem por aqui ó, olha lá a placona escrito Itupava lá, o Julião já tá embaixo, tá? Nós nos informamos com nossos amigos atletas, e vamos lá, beleza? Bora Julião! Bora! Bora Bill! É, a primeira surpresa que nós temos aqui, é esse viatinho aqui, entrando na primeira parte da trilha do Itupava, e nós encontramos nossos irmãos ali, pegando um banho de água gelada, pra depois encarar as vidinhas, tá? Boa! Coisa maravilhosa! E é isso, vamos lá em direção aos galhos, bora subir esse Pondeló! Bora! Valeu irmão! Valeu! Agora a gente chegou em umas escadinhas aqui, bem maneiras cara, de tronco, olha só! Beleza? E a gente continua na trilha, qual trilha a gente continua? Itupelvis! Little Cells Conversation? Dali Elvis! Hey Bob, hey Bob, vamos por aí Itupelvis? Vamos por aí Itupelvis! Então vamos continuar que o Pondeló fica no meio do caminho dessa bodega toda! É isso aí! Bora! Vamo lá Will, corai rapaz! Então meus amigos, como vocês podem ver eu já estou destruído né? O calor tá de arrebentar cara! Dá um oi pro sol aí ó! Faz isso não! Pessoal, baixa aí, fica de boa! O que aconteceu? Nós subimos o lado menor do Pondeló, depois demos um tempo lá para ver a cordilheira, e depois fomos para o outro lado! A gente vê essa plaquinha aqui gente! Só esquecemos de falar que quando a gente vem de lá, tá, aqui tinha muita gente no momento, nós acabamos dizendo, quando você vai para a direita, você vai para o Pondeló, quando você vai para a esquerda, você vai para o Itupelvis! Itupava! Itupelvis de Pélvis! Então aqui tá a plaquinha de madeira que foi falado lá atrás para nós que estaria num pedacinho de madeira, tá bom? Com uma flechinha quase apagada dizendo que o... O perigo mora ali ó, a flechinha tá quase apagada hein! Exato! E é pro ladinho direito tá gente! Apesar que a plaquinha tá estranha aqui, esse caminho menor é Itupava e esse aqui... Enfim! Itupelvis! Itupelvis menor para lá é Pondeló! Direito Pondeló, esquerdo Itupava! E agora nós vamos lá para a cachoeira! Eu vou deitar naquilo e vou ficar uma meia hora só boiando naquela água! A cachoeira e a porra toda! Vamos catar duvar! Ó! Isso aqui ó que você consegue fazer esse tipo de coisa! É suor, correria, mas tá do caralho! Valeu galera! Pera aí ó! Bom e aqui estamos sentados nessas... Nessas negócios de cimento de fazer cerca e pá! Paramos para tomar um cafezão! E as mosquitas tá vindo aqui ó! É umas bituca monstro né cara! A gente tá vindo no cardápio! É! Elas acharam sangue bom aqui né! É! Sangue bom! Só sangue bom! E depois o que espera a gente é essas subidinhas marotas aqui! Porque esse é o pior trecho né! Do... Pior parte do trecho que fica subindo essas... Olha aqui você já pode ver que a gente já subiu né! Que era um bom tanto! A gente acabou... Até agora! Vamos ver! Ainda tem mais! Exato! Como vocês acabaram de ver no vídeo anterior nós acabamos de sair da repartição ali das duas trilhas né! Uhum! Que vai para o Pão de Ló! Ou então vai para... Itupelvis! 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 A terra do Elvis! Itupelvis! A terra do Elvis! Onde o Elvis esqueceu o... Só que para chegar na Graceland de Morretes! Para chegar na Graceland de Morretes! Nós temos que andar 22km E nesse trecho aqui é um pouco menos! Sei lá! Uns 5km aí de subida! É! O Pão de Ló! É! É! Então! Quem está assistindo esse vídeo e que foi lá para... Para Itupelvis! A terra Graceland do Elvis! É bom ir para posar e depois voltar no outro dia! Exatamente! Para nós! E para quem está indo para o Pão do Ló! O filho do Adão! Boa sorte! E vamos conosco! Essa vista... dá para você ver ali o Iraí! Dá para você ver muitas coisas legais aqui! E também todo o caminho que a gente já trilhou! Vozes de pessoas descendo E o amigo Julião aqui atrás Agora olha pra lá, Julião, que maneiro Que vista maravilhosa, hein Adoro muito isso Alguma coisa a falar, Julião? Nada Só contemplar, né Então, fechamos Vou filmar essa escadinha só pra tirar uma pira, ó Vou meter fogo Pira de fogo Olha o tamanho disso aqui, ó Filma aqui embaixo também, ó Porque aqui embaixo tem bastante coisa aqui, ó Vamos ver a perspectiva aqui de baixo, ó Vai descendo, vai descendo E vai Acompanhado aqui dos nossos camaradas, qual que é o teu nome? Adrian, e o teu? Luan, e o teu nome? Eita, caramba, tá cansado já, tá querendo Adrien, Adrian, Luan, Will, e Julián Julián, né Dê a Julián, que é de Julián Essa aqui é a montanha, Camapuã Não, aqui é a Anhangava 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 Isso é mesmo, Will Anhangava Anhangava E aqui é uma paradinha bem na hora Só filmar o resto aqui Aí, ó, tem até montanha lá no fundo Tem um rochedo aqui Fala, Will Sussi Sussi, abraço e ótimo dia pra senhora E aqui sou eu Pode ir para aparecer pra você E aí, nação, um pouco cansados aqui Depois de fazer um videozinho pra mandar pra mãe do Julián Que, incrivelmente, sinal de telefone pega excelente aqui em cima Estamos um pouco cansados Já cruzamos com tudo quanto é tipo de jeito aí no meio do caminho E tem sido uma jornada interessante Amigável Gostoso de fazer em contato com a natureza E dá pra gente ter um novo panorama, né Das coisas que a gente Costuma ver No meio da semana Na vila e tal Aqui você pode ver que aqui no ladinho Tem essas duas montanhas aqui, ó Do Anhangava De cá Do Anhangava E nós já subimos o Anhangava Eu subi o Anhangava eu tinha 12, 13 anos Com a pesada E foi uma aventura Fascinante também, né Com o Giba Com o Rena Com o Dênio E o Sandro E no outro lado lá você pode ver o Iraí E mais ao fundo ainda a Curitiba Não sei se vai dar pra ver no vídeo Por ser Pequeno, né A gente vê bem pequenininho assim em Curitiba Vê Colombo Vê Pinhais Vipiraquara Vê a zorra toda É um contato fascinante E elevador de reconexão com a natureza E percebeu o quanto Lá embaixo É um cisco De poeira no vento Como diz o Kansas A banda Kansas, né Na Dust in the Wind Somos apenas Poeira no vento, né Tão pequeno que a gente é Às vezes a gente se acha tão grande Mas a gente olha de cima A nossa vida Porra, se eu for pegar um dandelion Um dente de leão Daqueles que tu sopra assim, ó E colocar na frente O dente de leão é maior do que Todas as vilas que eu tô vendo lá Que rodeiam nós, né Colombo lá Campina Grande do Sul É impressionante Impressionante O quanto a nossa vida é pequenininha mesmo Então, esse tipo de viagem serve pra reflexão Serve pra contato com a natureza Serve pra perceber o quanto Todos os problemas que nós temos Na nossa vida são tão pequenos E insignificantes Que nós não deveríamos nem nos importar com eles, né Mas é isso, meus amigos É quando a gente chegar lá no topo Que tá pertinho já, né Que a gente já tá nas pedras No final da trilha aqui A gente volta a conversar Beleza? Quem volta a conversar com vocês Assim, nós somos eu e o Julião Pode parecer pra vocês, amigos Que não é tão declive aqui, tá Mas vou dizer Dizer vozeis Dizer vozeizeis Que é bem, bem fodinho mesmo Subidinho, tá A gente sai debaixo daquela pedra Bem aqui, ó A gente contorna essa pedra Vem pra cá e sobe isso aqui E vem parar aqui nessa pedra Onde o Julião está A gente vai estar lá em cima daqui a pouco Temos o Will lá em cima Pertinho da nuvem É, subimos no morro Subimos nas pedras do morro E olha a pirambeira Bom Uma queda daqui Você pode dizer tchau Passarinho passando Olha, tem mais gente pra lá Tem Vamos pra lá Salve noção Pra fechar aqui Conquistamos o pão de ló também Tá Uma trilha tranquila Cheia de coisas legais Pra ver no meio do caminho Você pode ver Olha lá o carcarazão Vindo lá Tem um voando ali É, aquele ali mesmo Que eu tô marcando Coisa linda Só planeando Então pra fechar Estamos aqui no pão de ló É uma trilha tranquila Cheia de coisas No meio do caminho Tem uma cachoeira Que a gente vai passar na cachoeira Eu acho que é muito banhada Aquela cachoeira Antes de ir embora Que é pertinho lá dos carros Onde a gente para lá embaixo Maravilhoso, né? Olha, tá vendo aquele paredão Lá atrás de mim Tem um paredão gigante Vamos ver mais de pertinho Aquele paredão daqui a pouco Mas aquele paredão Dá pra viver Da rua lá de casa No nível mais alto da rua E eu sempre tive curiosidade De ver aquele paredão E apesar de já ter vindo Pra Rengado Eu nunca prestei atenção naquilo Então nós estamos aqui agora Vamos fazer o 360 aqui No morro do Pão de Ló E daqui a pouco Nós vamos pra aquele morro Um pouco maior Lá atrás Lá onde tem uma galera descendo Tem um cara apontando lá 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 Isso, nós vamos pra lá Mas antes vamos comer alguma coisa Dar uma respirada Dar uma arejada Dar uma meditada E depois partiu Valeu Pra todos que assistiram o filme O filme O filme O filme O filme O filme Vai dar o filme A meia hora Curta-metragem Curta-metragem Foi Quer ver uma coisa maneira Que dá pra ver daqui de cima O Pão de Ló Pedreira Legal Extrai pedras Olha Vem aqui pertinho Ergue assim o seu like Você vai conseguir também Falei rapaziada Partiu casa? Partiu Eu daqui a pouco partiu Cachoeira 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 lá Catanduva né Quando você entra na mata Você sai aonde? Eu saio onde eu quiser Cara Eu saio no quinto dos infernos E também vou dar um oi no céu Eu esquerda, direita, baixo, cima Onde eu literalmente O abarro né Vai que encontrou a gruta Tem um caminho É O caminho do Itupava Parece que tem O caminho do Itupava Acho que tem uma parte ali Que é o Ai como que é Dos jesuítas Tem o caminho dos jesuítas Tem muita coisa legal lá Só que temos que ir Eu, você e o Ted Grupinho 3 Sim No sábado Pousa no meio do caminho E volta no dia seguinte Cara Sim Lá é longe Tem como aquela porra Daquele morro lá Lá é Tem como aquela porra Daquele morro lá Onde inteiro Dois coisinhos de cima Tem que ir pra lá Pousar no sábado Sair meio dia daqui Pousar no sábado lá Lá Domingão De manhã Nove horas Sábado Ó o Conramp lá Nossa Meio Conramp espindo lá Conramp Pra todos que assistiram O vídeo até aqui Muito obrigado Deixa o like Deixa o comentário Compartilhe com os amigos Compartilhe nas redes sociais Compartilhe com quem quer fazer Trilha Que é muito maneiro Nós fazemos na raça mesmo Não tem nada de Nós não somos profissionais nisso A gente faz por diversão mesmo E espero que vocês tenham gostado Dessa aventura E nos vemos no próximo vídeo Aqui quem vos fala É o Will Machado Do canal Se interessa vem Júlio Do canal Desenvolvido Do canal Desenvolvido E hasta luego Amigos Até Do canal Desenvolvido Do canal desenvolvido Do canal